Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Estudando MTC. Hoje nós vamos falar sobre o ponto intestino grosso 4. Esse pontinho aqui localizado na mão, que é um dos primeiros pontos que nós aprendemos aí ao longo da nossa formação em acupuntura, e não é à toa. Esse é um ponto muito importante pra mim, é um dos principais pontos de acupuntura. Vamos entender aqui ao longo desse vídeo o porquê, o que que ele faz. Eu vou dar algumas dicas pra que você possa memorizar as funções desse ponto. Ao final nós teremos combinações com o ponto IG4, pra que nós possamos aplicar de uma forma eficiente na nossa prática clínica. Mas antes de tudo, é claro que eu vou te pedir pra se inscrever no nosso canal. Já curte esse vídeo, porque você sabe que esse vídeo vai ser muito bom e útil pra você. Essas pequenas ações que não custam nada, são muito valiosas pra mim, que estou aqui contribuindo com o seu conhecimento. Então conto com a sua colaboração. Então vamos lá. Começando. Todas as vezes que eu vou estudar sobre um ponto de acupuntura, eu gosto de atribuir uma característica àquele ponto. Pra que eu lembre desse ponto com uma facilidade maior. Então nós aprendemos desde o início que o ponto IG4, ele trabalha a cefaleia, a dor de cabeça. Então todas as vezes que você tiver um paciente com cefaleia, você já vai pensar no ponto IG4. Assim facilita a memorização desse ponto e auxilia na hora de elaborar um protocolo. Nós teremos uma série de vídeos sobre pontos aqui no canal. E você vai ver que todo ponto, eu gosto de associar com uma característica específica. Mas o ponto IG4, ele vai muito além da cefaleia. É um ponto que também é mestre de membros superiores. O que isso quer dizer, Amanda? Todas as disfunções de membros superiores, o ponto IG4 será indicado. Como assim? Dor no ombro, dor no cotovelo, dor nos dedos das mãos, artrite, artrose nos dedos das mãos. Qualquer disfunção em membros superiores, limitação de movimento, tensões musculares. Em membros superiores, o ponto IG4 será indicado. Então, aqui também já é uma associação interessante ao ponto IG4, onde, se onde, pelo fato de ele ser o mestre de membros superiores, nós podemos associar a ele ou pensar nele todas as vezes que o nosso paciente apresentar alguma disfunção, alguma condição relacionada aos membros superiores. Seja condições ligadas a articulações, tendões, músculos, enfim. Qualquer condição, esse ponto será indicado. Tudo bem, Amanda, entendi algumas dessas características, mas o que o ponto IG4 faz para que ele seja um ponto tão especial e tão importante? O ponto IG4, ele ativa a circulação do ti e do sangue nos meridianos. Nós vamos ver que, dentre as indicações, inúmeras indicações do ponto IG4, vai ter condições ou sintomas relacionados a um pouquinho de cada meridiano, até mesmo questões emocionais ligadas ao útero, pois é um ponto que ele tem uma ação energética global. Ele atua tanto no ti quanto nos sangues. Ele mantém o sangue dentro dos vasos, auxilia na circulação do sangue. Então, baseado nisso, nós já conseguimos pensar em algumas indicações ligadas ao ponto IG4. E pelo fato de ativar a circulação do ti e do sangue, ele move também o ti estagnado. Amanda, o que quer dizer o ti? Ele move também o ti estagnado. Sabe as obstruções, a estagnação do ti por deficiência de Yang? Ou o acúmulo de umidade gerou a estagnação do ti, se o paciente tem a língua edemaciada, retenção de líquidos, todas as condições por consequência dessa estagnação do ti, o ponto IG4 também pode contribuir para o seu tratamento. Então, a partir daqui, nós já conseguimos pensar em algumas das indicações do ponto IG4. Então, é um ponto que auxilia no alívio da dor, pois ele desobstrui o ti, move a circulação do ti e do sangue. Então, ele vai atuar diminuindo a sensação dolorosa do organismo em qualquer local do corpo, mas principalmente em membros superiores. Então, aqui vai algumas das situações em que o ponto IG4 é um ponto que pode ser bem-vindo no seu protocolo. Quando você precisa aliviar dor, quando você precisa mover estagnações, seja porque a língua está edemaciada ou porque o seu paciente apresenta retenções hídricas, é um ponto que auxilia na tonificação do ti, porque ele move esse ti. Movendo esse ti, movendo essas estagnações, ele auxilia na potencialidade desse ti como um todo e junto a isso, ele auxilia na eliminação de vento, por exemplo, um dos fatores patógenos que tem essa capacidade de alterar o fluxo do ti. Então, o ponto IG4, ele auxilia na eliminação do vento, do calor. É um ponto que ajuda a acalmar a mente, logo acalma os pensamentos, consequentemente, melhora o sono, trabalha a ansiedade, agitação física, promove um relaxamento do organismo. Além disso, aqui vai algumas das indicações, além dessas que eu acabei de falar, é um ponto que trabalha a cefaleia, o intestino preso. Gente, todos os pontos, anotem aí no caderninho que eu sei que vocês estão anotando e não se esqueça de curtir esse vídeo que eu sei que você está gostando e de se inscrever no nosso canal. Então, todos os pontos, eles têm uma ação no meridiano ligados a ele. Então, o ponto intestino grosso 4, ele vai ter uma ação no meridiano do intestino grosso. Então, qualquer disfunção ligada ao intestino grosso, esse ponto vai ter uma indicação, como por exemplo, hemorróidas, constipação, diarreia, intolerância à lactose, que causa aquele incômodo intestinal, desbiose. Esse ponto será indicado. Assim como o fato de o intestino grosso ser acoplado do pulmão, formando o elemento metal, ele também vai ter uma ação equilibrando o pulmão e equilibrando o elemento metal. Então, é um ponto também que vai atuar no tratamento de alergias, disfunções respiratórias, problemas respiratórios de uma forma geral, tosse, gripes, resfriados, febre, com ou sem transpiração. O ponto IG4, ele vai ter uma indicação, como também faringite, rinite, bronquite, sinusite. Esse ponto será interessante. E aqui vai uma observação, faça um asterisco aí, sinal de exclamação, uma observação em relação a esse ponto. Esse ponto, ele é contraindicado nos dois primeiros trimestres de gestação, até o início também do terceiro trimestre de gestação. Ele é considerado para a medicina chinesa, principalmente para a medicina chinesa, principalmente para a medicina chinesa mais ocidentalizada aqui no Brasil, ele é considerado um ponto abortivo. Eu não gosto de usar esse termo, pois não é que ele é um ponto abortivo, ele é um ponto que realiza contração uterina e ele tem indicação de ser utilizado nas gestantes para promover o trabalho de parto. Então, ali por volta da 37ª semana de gestação, esse ponto será indicado, inclusive, para trabalhar, estimular o parto, melhorar a posição fetal. Então, se o bebê ali, por volta de 32 semanas, ele está em uma má posição, esse ponto, ele auxilia no posicionamento fetal. Ele é indicado para quando há presença, ele é indicado quando há um trabalho de parto difícil ou se a mulher teve aborto, tem um feto retido, ele é bom para eliminar, né, esses resquícios relacionados ao aborto. Então, o ponto IG4, ele tem uma ação na contração uterina. Se a mulher tem disfunções relacionadas ao ciclo menstrual, esse ponto vai ser indicado, como, por exemplo, cólicas menstruais intensas, o ponto IG4 pode ser indicado. Está vendo que é um ponto bem vasto, amplo? Ao final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a localização exata desse ponto, pois tem algumas condições aí que podem dificultar o estímulo correto desse ponto, tá? Então, só para fechar, vou passar aqui para vocês algumas combinações que eu gosto de utilizar com o ponto IG4, que vocês podem utilizar aí também. Que é uma combinação clássica, IG4 mais F3. Esses dois pontos tratam a cabeça, eles são indicados para cefaleia, enxaqueca, eles ajudam a expelir o vento interno localizado na cabeça, face. Esses dois pontos juntos interrompem a dor, mantêm, voltam o fluxo do ti, eles mantêm regulado a subida e descida do ti, né, então mantém esse fluxo suave do ti. Outra combinação que eu gosto bastante é IG4 mais baço 6. Ele é indicado para estímulo do trabalho de parto, é um ponto que trabalha também dores abdominais, ele ajuda a diminuir dores abdominais. Amanda, que tipo de dor abdominal? Qualquer tipo de dor abdominal que gere um desconforto, por exemplo, gases, gastrite, enfim, qualquer condição relacionada a dores abdominais, esses dois pontos juntos podem ser eficientes. IG4 mais vesícula biliar 20, trabalha resfriados. IG4 mais estômago 6, trabalha dor de dente, dor na mandíbula. Então vocês podem perceber que o ponto IG4, ele está dentro de um dos principais pontos de acupuntura pela sua versatilidade energética, porque ele tem uma ação no ti, no sangue, ele move o ti estagnado, então ele tem uma ação no corpo como um todo, ele é mestre de membros superiores, leva energia para a cabeça, então é um ponto aí bem amplo de ação energética. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, para que vocês nos ajudem a crescer aqui no canal do YouTube, para que eu possa produzir muito mais vídeos como esse. E se vocês curtiram, eu vou saber que vocês gostaram, tá bom? Então acompanha aí agora a dica de localização do ponto IG4. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima. Então vamos aqui na localização do ponto IG4. Ele está nessa região entre os ossos metacarpais 1 e 2, e ele está na região radial, tá? Quando nós temos ou acompanhamos o caminho do meridiano do intestino grosso, o IG4, ele estará nesse sentido. Então quando nós fazemos essa medição, a gente pega essa linha aqui, coloca exatamente nessa região e desce o nosso polegar, nós estaremos bem em cima do ponto IG4. Então olhando aqui, ó, quando a gente faz também a adução do polegar, no alinhamento da musculatura, nós temos ali, localizaremos o ponto IG4. Agora, se nós localizarmos o ponto IG4 no final dessa prega, tá vendo que vai dar diferente? Ó, no final dessa prega, ele não fica no alinhamento do meridiano do intestino grosso. O meridiano do intestino grosso começa aqui, ó, e ele passa exatamente aqui, aqui tem G3, ou, perdão, aqui tem G3, aqui tem G4, e aqui temos o ponto IG5 na tabaqueira anatômica. Então tá vendo que segue o rumo, o caminho? Se eu faço isso aqui aí e utilizo essa referência, vai estar fora do meridiano do intestino grosso. Por isso que, utilizando essa referência aqui é melhor, ou no sentido aqui da musculatura e nessa depressão aqui que nós temos da musculatura, nós também utilizamos o IG4 aqui, ó, eu sinto exatamente uma depressão nessa região. lembre-se que os pontos de acupuntura estão localizados em depressões anatômicas, tá? Fica a dica da localização. Fica a dica da localização. Fica a dica da localização. Fica a dica da localização.